A expectativa é de imunizar em todo o estado 317 mil animais entre caninos e felinos durante a campanha de vacinação antirrábica que acontece de 7 de outubro a 7 de novembro. A Secretaria de Estado da Saúde vai mobilizar os 75 municípios egipanos com vacinação em domicílio ou em postos fixos para evitar aglomerações e, claro, respeitando as medidas de prevenção no combate à Covid-19. A meta é de imunização de 80%. Nossa estimativa é vacinar 317 mil animais entre caninos e felinos. Sugerimos aos municípios que realizem a vacinação casa a casa ou em postos fixos, desde que distribua senhas e obedeça todos os protocolos vigentes no decreto governamental com relação à prevenção do Covid-19. Selma Souza para o Boletim Jornal da Peripê.